e vamos lá vamos lá depois de uma temporada vamos dar uma volta com os bandeirantes e passa aqui vamos lá depois de um passo de um tempo o ralph o rodrigo o Marcos e o Vanderlei como eu estava falando depois de um tempo vamos dar uma volta com os bandeirantes ali perto das motos não dá para conversar muito esqueci o zíper aberto zíper da blusa e aí todos os três estão com escapamento esportivo e aí e aí e aí e aí e aí Como diz a minha mãe Nunca o bom tempo Se espera no trabalho E no nosso caso não no trabalho No passeio Ontem tava um dia nublado Quase pra chuvoso Olha que maravilha hoje Ah, estamos aqui Em Santana de Parnaíba Sentindo o interior Vamos acessar a Estrada dos Romeiros Ixi, passei no farol vermelho Vermelho, quase vermelho Nada grave Porque aqui é um Vamos falar assim Um ponto morto Vamos lá Vamos lá O Ralfi 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 Tava falando com o pessoal ali Antes da saída Hoje nós vamos fazer parte do trânsito Não vou ficar em casa Ouvindo o movimento da estrada O barulho das motos na estrada Hoje vamos fazer parte dele Ali na outra parte a gente segue o comboio O golpe já cresce um pouco mais Vamos aguardar o Marcos e o Rodrigo E agora é o Rodrigo ou o Rogério? Primeira vez que a gente se fala Eu vi o nome dele no grupo É o Rogério O Ralf é a amizade proporcionada pelo YouTube E em consequência o restante do grupo Veio junto também Como eu falei sobre conhecer a estrada E andar um pouco mais rápido Aqui na estrada dos Romeiros Não é lugar pra se rodar com pressa Olha ele aí Ele tá na Tralf Aí o Marcos Parece que foi combinado Esse trecho aqui dá pra ouvir lá de casa O escapamento deles No geral São escapamentos esportivos Só que é aquele esportivo que não incomoda A pista vai fechar Vamos querer dividir o espaço com o caminhão A gente tem um caminhão Depois a gente segue Como eu acabei de falar Aqui não é lugar de se rodar com pressa Até que a gente tava combinando com o Marcos Que ele vai Ele não vai num passeio todo com a gente Aí lá em Cabriuva Ele vai seguir De volta Ele tem outro compromisso Aí ele tava falando sobre tempo Aí eu falei assim Ah, se você tá com pressa No retorno Não é conveniente Vir pela estrada dos Romeiros Volta pela castela Aí nós vamos Dar as coordenadas pra ele Nossa, que maravilha Obrigado meu Deus Pelo belo dia De passeio Sábado 5 de outubro de 2024 Deve sinal pra diminuir Será que é a lombada É Graças a Deus não é nada grave não Tchau Aqui já é pertencente a Pirapoda Aqui é o bairro do Paiol Aqui é o bairro do Paiol Mar sector Aqui já estamos subindo no sentido calabouco no final A roca está indicando para passar Eu acho que eles querem saber do itinerário Vamos passar por fora aqui que é mais tranquilo Ou por fora aqui não Dobrando o morro aqui Depois de dobrar o morro Essa curva aqui uma vez eu arrastei o escapamento Tem gente que arrasta a bota Ou melhor, a pedaleira Nós arrastamos o escapamento Esses dias teve um acidente aqui Ou melhor, foi só um tombo Do... Edu da Hornet Agora ele tem uma BMW S1000 se não me engano É... Ele pegou sujeira ali na pista Aqui já estamos descendo para a Pirapora E... Aqui que eu falei que tem os dois caminhos Mas o caminho por fora que eu falei é esse aqui Essa opção Esqueci de finalizar a lombada Essa lombada é nova Essa aqui também E colocaram naquela lombada lá que é para parar mesmo Vamos fazer alguns vídeos Para não ficar aqueles vídeos longos, cansativos Ah, em cheiro de lombada aqui De uma cidade a outra Ao invés de ficar ligando e desligando na câmera Esqueci também de conferir a posição do microfone Porque ontem eu estava rodando com aquele capacete aberto E troquei o microfone Tirei de lá e passei para cá Todas essas lombadas aqui são novas Essa única aqui Era a antiga Até o formato é diferente Ali onde a gente estava parado O pessoal estava achando estranho o cheiro Quem é da região Já é acostumado com o cheiro do rio Tietê Infelizmente ele tem um aroma forte Devido a poluição Então 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL